Vila Velha, terra, terra do KM Cê não vale nada, mas eu gosto de você O cabelo é de pôr da bunda, o pingente é ouro rosê Terra do KM, onde a piranha só se envolve, é só Seca, se malote, seca, seca, se malote Terra do KM, onde a piranha só se envolve, é só Seca, se malote é seca Seca, se sem love, é sim Terra do KM, onde a piranha só se envolve, é só Seca, se malote, é só Seca, se sem love, é que vem, chord Check, ela pede que a nós pode Se nunca valha nada, por isso seu número namoro Quando o mel é bom a belha é sempre bom Por isso que essas putas, esses madres me deixam Ela vem que vem com a tecla pede que nós foge Cê nunca vale nada, por isso cê não namora Quando o meu é bom, a abelha sempre volta Por isso que essas putas, esses madres me deixam Por isso que essas putas, esses madres me deixam Ela vem que vem com a tecla pede que nós foge Cê nunca valeu nada, por isso cê não namora Quando o meu é bom, a abelha sempre volta Por isso que essas putas, esses madres me deixam Ela vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem que vem Pila velha, terra, terra do K.L. Vila velha, terra, terra do K.L. Vila velha Vila